Chegamos em Roma e perderam todas as nossas malas despachadas Não estavam aqui na esteira, deveriam estar e não estão E a Ibéria deu aqui um kit pra passar a noite Não sei o que que é Então vamos ver o que tem dentro Música Estamos aqui separados do Edson Selecionado aleatoriamente Com a expressão de segurança do governo americano Se quiser Ele aprovou o lar nesse momento Nós estamos no trecho Rio Miami Amanhã nós vamos passar o dia em Miami Por isso Teve essa seleção ali do governo americano Entramos aqui Tentamos Embarcar Já passamos em portão de barco E o Edson está lá Diz que está na porta do avião Que vai ser o primeiro a embarcar Música 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 No hotel aqui em Miami esperando pra ir no shopping Chuva Nós optamos por fazer essa paradinha estratégica nos Estados Unidos Porque foi vantajoso financeiramente É isso aí A passagem até Roma custou menos E ainda tivemos umas horinhas pra curtir Miami Se quiser saber como eu garanto que estejamos comprando a melhor passagem E como eu faço pra planejar nossas viagens sozinha sem agência Clica no botão inscrever-se Clica no botão inscrever-se do canal É um botãozinho vermelho E depois clica no sininho Que vai aparecer em seguida Dessa forma sempre que tiver vídeo novo Você vai ficar sabendo Ah E não esquece de dar um like no vídeo Que isso ajuda bastante o canal tá Música 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 Proferred boarding E no foreign transaction fees Not an aviator card number Música 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 Léo feliz pelo estandeiro de metrô Adoro o metrô O aeroporto de Madrid agora, muito lindo Agora um degradê na estrutura metálica conforme o número do portão Amarelo E aqui no teto, funciona como uma luminária Cada cor é diferente Nenhuma igual, mas são todos diferentes E aqui no teto E aqui no teto E aqui no teto E aqui no teto Que legal Chegamos em Roma e como era de se esperar Perderam todas as nossas malas despachadas Não estavam aqui na esteira Deveriam estar e não estão E aí nós fomos ali falar E eles ficaram com o nosso endereço E disseram que vamos andar até amanhã Só que nós estamos só Com os casacos que nós trouxemos Para se agasalhar no avião Roupa de frio mesmo Nós não temos, está tudo lá Olha o casaco do Léo E eu estou de manga curta ainda Está bom para a neve isso aí? Uma manga curta? Então eles prometeram isso Nós tentamos falar que nós não temos roupas De frio Mas eles falaram que tem que localizar Porque não sabe nem em que país estão as nossas malas No caso das conexões Agora nós estamos se coordenando Ainda bem que nós compramos um casaco Para o Leonardo Que está com uma blusinha Fina e uma camiseta de manga curta Então vão ter que localizar Nos deram ali um Comprovante de perda e tal E kits Para passar a noite Aqui ó A Ibéria Vou mostrar o que tem dentro Aqui o kit então, vamos ver o que tem dentro Que é um pedido de desculpas dizendo que eles vão recuperar o quanto antes Um pentinho O que mais tem aqui? Escova Pasta Barbeador e creme de barbear Uma camiseta E uma... Tipo uma bermudinha Alguma coisa para passar a noite Então temos com o que dormir E temos com o que escovar os dentes até agora E ainda aqui ó Desodorante Ninguém vai ficar pedido E hidratante E é isso Estamos aqui Retirando o carro que nós arrugamos E ainda vamos ver o que nós fazemos Vamos fazer, eu vou deixar para me preocupar depois Caso a gente congele Mas já deu para sentir o friozinho lá fora O Léo está agasalhado agora Por sorte temos esse casaco novo Estamos indo buscar o carro Não dá para ver nada Não sei Vamos descobrir Feliz mostrando o negócio para a neve ó Nós fechamos o aluguel do carro ainda antes de sair do Brasil Como a gente sabia que ia ter as malas todas Para carregar do aeroporto até a nossa casa Então nós optamos por pegar um que tivesse o bagageiro grande E pagamos a mais por isso Acontece que no fim das contas Só com as malas de mão Acabou sobrando espaço Não precisava ter alugado um carro tão grande Primeiras considerações Lugar para comer não falta Tem uma neblina Está 6 graus e meio Estou com medo desse frio É muito mais movimentado do que imaginava Porque é uma cidadinha bem pequena Tchau 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 Tchau